Fala galera, beleza? Não galera, nada beleza, mano Mano, por quê? Porque o meu PC Gamer deu ruim, galera Deu ruim, ele estragou, mano, isso mesmo, galera Cês sabem, mano, né, todos aqui do canal sabem que Há um tempo atrás, né, mano, já faz acho que mais de um ano já Que eu comprei um PC Gamer, mano, isso mesmo Comprei um PC Gamer, top, cara Já gravei Gameplay, já gravei vários vídeos com ele Mano, enfim, muito vídeo mesmo que eu já gravei com ele, mano Mas, mano, eu já gastei muito dinheiro nesse PC Gamer Ultimamente, ultimamente mesmo eu já gravei um vídeo até o meu colega Desmontando ele todinho e montando do zero com peças novas Tudo, né, comprei teclado novo pra ele Caixa de som, enfim, galera, comprei muita coisa pra esse PC Gamer Vocês não tem ideia o tanto que eu já gastei com ele, mano Mas, infelizmente, recentemente, mano, ele acabou estragando Não é uma coisa grave, grave, né, mano Mas, infelizmente, deu pau ali, mano, não sei Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, vocês vão entender E você que entende mais de computador do que eu, mano Porque, olha, eu sou meio leigo nesse assunto Então eu não sou um expert nem nada do tipo, mano Né, mas eu já deduzo que seja alguma coisa Que esteja aí dando problema no meu PC, mano, ó Aqui tá o meu PC, aqui tá o meu setup, né, que eu mostrei no vídeo passado pra vocês aí Meu atual setup Gamer, né, mano Que é esse aqui meio improvisado E aqui tá o meu PC, meu PC Gamer que tava aqui do ladinho aqui Eu tirei pra botar, pra poder testar ele, mano, né Aqui tá ele ligado, tá ligado agora, tá, né, tá rodando, tudo certo e bonitinho E aqui eu conectei na minha TV pra poder testar Conectei o teclado, o mouse, né, tudo aqui, as paradinhas aqui atrás também Eu conectei ali tudo bonitinho, certinho E aqui tá, ó, ó, aqui tá na, quando ele tá na nossa rede do Wi-Fi Que é, né, que é essa aqui, ó E ele fica conectando, galera, ó, verificando e conectando E não conecta, mano, não conecta de jeito nenhum Eu mexo aqui o mouse aqui, ó Olha, ele fica assim, ó, o tempo todo com esse sinalzinho de não internet, entendeu, ó Aí eu boto aqui, ó, ó, eu vou aqui, daqui tá minha conta no caso Vou aqui embaixo, ó, clico aqui em negocinho e continuo aqui, ó E se eu clicar em cancelar aqui, ele trava e trava isso aqui tudo, ó E não sai mais, tá ligado, não sai, ó, vou clicar, ó Cancelou, ó, ó, já não sai mais aqui, ó, travou, ó Acabou, ó, acabou, não mexe mais nada Aqui eu tenho que pegar e desligar ele, né, forçar o desligamento dele Porque, ó, nem aqui no desligar eu não consigo mexer mais nada, ó lá, ó Ó, eu fico clicando e não vai, ó Então ele realmente tá bugadão, não sei o que aconteceu com ele Então ele não conecta, já tentei conectar aqui com o cabo, né, de internet direto Que também não conecta Eu tenho um, tipo, um dispositivozinho aqui, ó Que ele pega, capita o sinal do Wi-Fi, aquela luzinha ali, ó, esse bagulhinho aqui, ó Capita o sinal do Wi-Fi através desse, desse, é, chama sinal aqui Ele, é, traz o sinal aqui pra perto aqui do Wi-Fi Mas ele não tá funcionando, né, não tá mesmo Não sei o que tá acontecendo Eu pedi uma ajuda pro meu colega, né, pro designer, né O designer que trabalha pro meu canal aqui E ele falou que possivelmente pode ser a placa de rede A placa de rede do computador tenha queimado Só que eu não sei, galera, não sei se é mesmo, se não é E, galera, eu não tô muito afim de pegar e mandar ele pra uma assistência técnica E, às vezes, eles vão lá e falam que é outra coisa Eu gasto um dinheirão do caramba E eu não tô afim de gastar mais dinheiro com esse computador Com esse PC Não tô mesmo Eu tô afim, realmente, de vender ele, mano Nem que seja eu vender um pouco mais barato Mas vender ele de uma vez por todas E me livrar dessa dor de cabeça, mano Que só tá me dando dor de cabeça Eu não aguento mais ver esse computador aqui na minha frente Né, mano, não aguento mesmo, cara Você não tem noção, galera O tanto que eu já gastei com esse computador, mano Você não tem noção, mano Então, já paguei caro nele também E, claro, eu consegui desfrutar de muitas coisas com ele, né Eu gravei bastante vídeo, bastante conteúdo Editei bastante vídeo, né Atualmente, né, ele não tá nem renderizando vídeo Nem upando vídeo pro YouTube, pra vocês terem noção Então, normalmente, é um computador que tá meio complicado Bem difícil de se lidar, mano Então, eu tô pensando em vender ele Eu vou ver esse negócio aí, o que que é Se pode ser a placa de rede, se não é Se é outra coisa Vou fazer outros testes aqui agora Pra ver se ele volta a funcionar, se ele volta a conectar a internet Né, se ele voltar a conectar a internet Quando ele tá bonitinho ali Eu vou continuar utilizando ele Pro meu dia a dia, pro meus estudos e tudo mais Mas caso ele não voltar a conectar com a internet Eu realmente vou vender ele mesmo assim Vou só tentar conectar com ele Eu tenho que conectar com a internet pra poder resetar tudo ele Pra eu poder vender pra pessoa Pra pessoa com ele todo resetado Sem nada, nenhum arquivo meu ali dentro, entendeu Eu tirar o que eu quero dali que é meu Resetar ele e vender Então, eu vou tá vendo aí agora Testando ele pra ver se ele volta a conectar com a internet Pra eu poder fazer a limpeza tudo bonitinho dele Tudo certinho E vender ele Se ele conectar com a internet Quem sabe eu não venda ele Mas eu sou obrigado a conectar pra poder resetar tudo ele De um jeito do outro eu vou ter que conectar com a internet Mas eu sinceramente tô pensando em conectar, né, com a internet ali Limpar tudo ele e vender, galera Vender e comprar um outro notebook Um notebook um pouco melhor, né Deixar esse aqui só pra edição de vídeos E um outro notebook pra caso eu for Pra caso de algum amigo meu Ou for viajar Vou levar aqui lá pra eu poder estudar Trabalhar com a internet Tudo bonitinho Editar os vídeos fora de casa e tudo mais Não é mais pra quando eu for viajar, mano Aqui o computador vai ser Beleza? Mas é pra esse tipo de ocasião Beleza, galera? Então eu vou tentar aqui agora conectar Vou forçar aqui Vou achar um jeito De tentar conectar com a internet de novo E depois eu volto com vocês Mostrando o resultado se eu conseguir ou não, ó Vocês tão vendo que é 5 e 18 agora, ó 5 e 18, tá bem? 5 e 18 agora Então vocês vão ver quanto tempo eu vou levar Pra tentar conectar aqui Perder esse tempo aqui Beleza, galera? Então daqui a pouco eu já volto com vocês Galera É... Eu já perdi a paciência Já perdi a paciência já Mano, já tô aí mais de 2 horas aí já Aqui esperando esse computador, né? Enfim, galera Tentei pesquisar na internet O que poderia ser O que eu poderia fazer Pra poder melhorar Tentei restaurar o computador Tentei fazer um monte de coisa E nada dá certo, galera Infelizmente não dá certo Pra vocês terem noção Que eu já até jantei já E ainda não deu, mano Olha só pra vocês terem noção Olha a hora que é, mano 7 e 29, mano Eu acho que era Era umas Não sei, 4 e pouco 5 horas A hora que eu tava Gravando aqui O último take Que vocês viram aí, né, galera? E ainda tá aqui, mano Ó, lá Conectando Conectando E não vai, mano Não conecta Essa bagaça aqui Esse computador aqui Mano Já, já decidi, mano Já decidi Só me dá dor de cabeça Só perco meu tempo com isso aqui Então eu vou encostar Esse computador aqui Onde ele tava aqui mesmo Bem aqui, ó Vou encostar ele aqui Nesse cantinho aqui mesmo E vou Por ele pra venda, mano Isso mesmo Vou vender o meu PC Game É Infelizmente Porque não dá, galera Não dá Infelizmente não dá É Tô perdido Já perdi a paciência Enfim, mano Beleza, galera? Então, mano É Essa é a situação atual Do meu PC Game, mano Ele tá parado Por causa disso, ó Porque não conecta Com o Wi-Fi, mano Ó Não conecta Com o Wi-Fi, galera Olha ali, ó Você pode ver que não conecta Ó Fica verificando E conectando Mano, já faz uns Cinco minutos Que tá aqui assim, ó Verificando e conectando E não dá Daqui a pouco vai pegar Vai deixar não Não conectado com a internet E não vai conectar, velho E no embaixo fica assim, ó Fica essa bolinha ali O tempo todo E tipo assim, ó Engraçado É que eu não consigo Logar aqui na minha conta Eu clico aqui, ó Ele fica um momento Aí fica E depois dá um negocinho ali Onde seria Pra botar o meu login Da Microsoft E depois daqui Eu preciso conectar Com a internet Pra poder logar Engraçado Eu não entendo Por que disso, né Deveria Deveria dar pra entrar Lá no início Do Windows Depois verificar o Wi-Fi Mas infelizmente Acontece isso aí Beleza, galera? Então é isso, mano Eu trouxe esse vídeo Mais pra mostrar A situação atual Do meu PC Game E o porquê Que eu não tô Utilizando mais ele Enfim A galera gosta De ficar sabendo Gosta de assistir Esse tipo de vídeo, galera E é por isso que O meu PC Game Não vai mais aparecer Aqui no canal Não vai mesmo Eu vou vender Enfim Provavelmente Esse é o último vídeo Do PC Game Mano, ó Aparece isso aqui, ó Aparece isso aqui, ó E daqui a pouco Vai aparecer Impossível Olha só O que vai aparecer, galera Vou esperar Olha, ó Você precisa Da internet pra isso Não parece Não parece Que você está Conectado na internet Verifique sua conexão E dente novamente Aí eu não consigo Entrar Por conta que Eu tenho que Conectar na internet Primeiro pra depois Entrar, galera Entendeu? E, mano Se eu for vender O PC Game Provavelmente Talvez eu grave Um outro vídeo ali Dizendo que eu vendi O meu PC Game Mas se não Eu vou vender E vou comprar Um outro computador Aí vocês vão ver Só o vídeo De quando eu comprar Um outro computador Beleza, galera? Então é isso, mano Infelizmente Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like, mano Pra me ajudar Pra você que gosta Desse tipo de vídeo De PC De setup Futuramente Eu vou gravar Um outro vídeo lá Montando um novo Setup Game Comprando as coisas Tudo Que eu gravei Um vídeo Um tempo atrás Montando o Setup Game Com 100 reais E a galera Gostou bastante Deu bastante Vídeo de ação E o pessoal Tá pedindo pra eu Fazer mais vídeos Assim Então eu vou Tá fazendo aí Nem que eu voar Lá no shopping Lá E mostre pra vocês Com quanto Que dá pra montar Um setup Game Enfim Beleza, galera? Então ó Se você gosta De tipo de vídeo Deixa o like Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Aqui embaixo Tamo junto Um forte abraço Valeu passerre um vídeo De micro apoye pulpar e É Ö Ah you E E É Ó W